Opa, Matheus aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Isso aí pessoal, hoje vocês me acompanham na verdadeira sobrevivência em DayZ. Então já arruma essa postura na cadeira, pega um biscoitinho e vamos nessa. Hum, navio fantasma, Bahia de Refai. Cara, vamos tentar encontrar alguma coisa pra próxima cidade aqui. E vamos pra Lumber Mill e seguida Berezino. É sempre bom optar aí pelos trilhos que a gente consegue encontrar essas pedras. Daí a gente faz uma faca de pedra. Bom, pra quem não tem nada, isso é bastante útil. Em Berezino a gente pode encontrar vários saques residenciais médios, além de um supermercado e um hospital. Lá também tem uma tenda militar no meio da cidade, então eu creio que seja a melhor escolha pra começar a nossa aventura e encontrar bastante loot. Cara, tem uns malucos que estão fazendo mod pra fazer esse trem andar. Quando eles concluírem isso vai ser muito foda, cara. Imagina, eu tô andando por Electro lá e passo um trem correndo cheio de gente zoando. E tiroteio, cara, vai ser muito louco. Normalmente aqui nesses vagões dropam mesmo roupas, picaretas. São mais itens básicos mesmo. Deixa eu aproveitar e verificar o caminho à frente, porque eu não tô afim de ter alguma surpresa desagradável, né. Aqui a gente já tem um binóculo, bom. Já tem o Fairy Range, mas é bom também. Cara, Lumber Mill. Berezino à esquerda do nosso ali. A gente indo... Pro leste. Oeste, sei lá. Eu tava pensando em ir pra Estarói, Estarói fica aqui pra baixo. É, um pouco longe. Mas... Opa, tô vendo um passo. Tem um cara aqui. Ei. Olá, olá, olá. Você quer se juntar? Desculpa? Você quer se juntar? Não, eu tenho um outro bode. Não, eu tô bem, obrigado. Mas eu preciso de comida, mano. Você tem comida? Eu só estou aqui, mas eu posso adicionar alguns alimentos. Eu posso adicionar isso. Você sabe? Ok. Aqui é o teu bode. Sim, sim. Come on, buddy. Take this. It's a gift. It's a gift from Brazil. Yeah, nice, nice. Very handsome. Well, I'm good now. Take it. Yeah, I caught. We died to some people who tried to head back to our house. We had a couple of stuff. Thank you again, but I'm a Slytherwolf, bro. I'm trying to see you. Ok, I'm going. Good luck, bro. E aí, eu... Cara, eu não tô confiando muito nesses malucos, não, velho. Eles me daram um tiro aqui, ó. Ó, ó o que eu tô falando, ó. Ó. Esses gringos, velho. Eles não vieram atrás, mas se eu ficasse parado ali, eles me matavam, cara. A hora que eles tinham... Que foram mortos ali por outros malucos lá, mas se eu desse morro ali, eu ia ser me baleado. Opa! Já tomo armado. Vamos ver se a gente encontra alguma munição por aqui. Ou alguma pistola. Oh, é essa aqui mesmo. Já vamos pegar ela aqui. Deixa eu equipar aqui no atalho. Ó os caras lá. A gente tá o que indo? Se eu achar alguma munição... Ó lá. Cara, eu fiquei tanto tempo com o HUD desligado que eu acabei não percebendo que eu tava morrendo de fome. E agora eu vou ter que... Fazer minha própria comida. Só achei e encontrei. A galina, cara. A gente tenta sobreviver aí numa maneira mais imersiva. Bom, eu tenho que correr, senão... Vou pro saco. Eu ia esperar a carne ficar pronta, mas... Pelo jeito que tá a minha fome e a minha vida... Não tem como não. Eu tenho que botar pra dentro mesmo. Depois eu procuro no hospital aqui, em Bresina, ali em cima. Tem um hospital. Talvez eu consiga encontrar algum medicamento. Mas... O donante não pode morrer de fome, né, cara? Vida no vermelho. Daqui a pouco eu começo a pescar e já era pra mim. Além disso, eu tô com bastante item desnecessário aqui. Que acaba me pesando mais. Eu vou descartar alguns itens e... Vou pro hospital, ó. Aí. A carne ficou pronta. Vamos nessa. Tem um maluco ali na frente. Ele passou por mim duas vezes. Eu aqui na... No campo aberto, deitado. Ele não me viu. Ele tá lutando bastante em casa. Não sei se ele tá em busca de comida. Mas ele tá bem machucado. Agora eu não sei se é por fome ou sede. Ou se ele apanhou por algum zumbi. Mas... Infelizmente é a lei da sobrevivência, né, cara? Eu tô morrendo de fome. Foi. Cara, é... É meio chato, né? Nem cheguei pra conversar com o maluco, mas... Eu tava precisando. E eu espero que ele tenha comida. Espero que não tenha sido em vão. Era o machado que ele tá segurando, cara. Bom... Tem bastante munição. Tava precisando de costura também. Ah, na panela aqui, ó. Não tem nada no cinto. Um cinto. Bom... É, cara. Você me ajudou bastante. Deu munição. Eu vou acender uma vela pra você. E boa sorte aí na próxima vida. Bom, agora eu vou dar um jeito de descansar pra amanhecer logo e a gente continuar nossa aventura. Eu vou dar um jeito de descansar pra amanhecer. Eu vou dar um jeito de descansar. Eu vou dar um jeito de descansar. E depois de mais duras, alí, ó? Ele entrou e entrou havens. Tá vendo? Os tons se matam lá. Depois de mais duas horas, observamos os caras aqui na cidade. Acho que eles mataram alguém dentro da delega. Na verdade, nem sei se são os mesmos daquela vez. Eles estavam subindo também, mas... Estava precisando de vitamina, pessoal. Não achei nada ainda. Os caras estão tudo indo pra lá. Olha lá, olha lá. Foi, morreu. Agora corre que vai gente zumbi pra caramba. Cara, não sei se o maluco morreu mesmo. Eu dei um tiro no peito, meu, ele pode ter desmaiado também. Não sei se estava de colete. Vamos tentar dar a volta aqui do direito da cidade. E dar uma observada. Qualquer coisa... Cara, eu sei que desiam... jogo de paciência mas hoje não tô com tanta não e eu tô vindo aqui ainda não tô ouvindo nada não escuto o passo escuto uma madeira ali vamos usar com cautela e as prendes aqui nada que puxava tá morto os dois morreram os dois morreram caramba o maluco como julgou caraca e vamos ver o que que eles têm burra bastante comida obrigado o vitamina que eu tava precisando e mais comida munição o cara matou o outro de 12 e pegar o que é útil para a gente o maluco ali esse maluco tá caindo no chão acho que ele é sobrevivente coitado e lá eu acho que a gente tem quebrado a perna eu não tinha muita coisa mas tinha bastante coisa útil para mim